E a minha perspectiva hoje é crescer cada vez mais e melhorar a minha performance. A minha expectativa é realmente conhecer um pouquinho dessa proposta nova que ele está trazendo. Não olhe para sua visão de futuro baseada nas suas circunstâncias e competências atuais. Vá além, escute mais, porra atrás, acredite que pode. Deus te prova a vida disso. Quem está gostando que eu vou para a mão? A minha expectativa é muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. A minha expectativa é muito forte, 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 muito forte Obrigado.